Olá, caros acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa última unidade da disciplina. Essa última unidade é centrada dentro desse novo conceito que estamos inseridos, que é um conceito altamente inovador, que é um conceito de políticas públicas modernas, de novos mundos, nova realidade de pós-pandemia. Então vamos discutir um pouco isso nessa terceira unidade. Temos um grande desafio ao final dela, que eu não quero fazer spoiler, mas eu acho que vai ser um processo bem bacana, bem diferente, porque a gente consiga se desenvolver dentro da metodologia da disciplina e também consiga desenvolver uma nova habilidade como gestor público, o qual é o nosso grande objetivo com esse curso. Num primeiro momento, vamos começar a falar um pouco desse processo de inovação, vamos falar um pouco sobre a era digital e vamos falar um pouco como esses dois conceitos se conectam dentro da gestão pública. A partir disso, nós vamos desenvolver dentro de uma cronologia alguns aspectos, tais como o produto, as plataformas que são relacionadas dentro desse contexto da era digital, como que são inseridos os aspectos internos de inovação, como que aspectos externos de inovação também trazem uma interferência no nosso dia a dia de trabalho. E por fim, vamos falar aí de um pouco como que é esse conceito de criatividade, de criação de inovação e como que está a nossa inserção dentro desses ambientes no setor público ao qual nós estamos lotados dentro do nosso dia a dia. Para isso, essa nossa unidade é um pouco extensa e robusta, mas com materiais de extrema importância, de extrema relevância para o nosso processo de ensino-aprendizagem. Vamos trabalhar alguns textos de apoio. Um dos textos fala sobre a ciência, tecnologia e inovação. Outro texto fala sobre a estratégia digital, como que eu monto estratégias para me destacar dentro desse contexto onde todo mundo fala de inovação. Como que eu enxergo quais são os desafios para a implantação da inovação no meu dia a dia, dos processos de criatividade. Vamos trabalhar como que o Brasil tem se construído dentro desse novo conceito de inovação, utilizando um texto que é um livro da reconstrução do Brasil pela transformação digital no setor público. Vamos trabalhar plataformas digitais como modelos de negócio. E por fim, temos um texto de extrema relevância, que é a transformação digital para governos. Como que inserimos esse processo de inovação e criatividade dentro de um fluxo contínuo no nosso dia a dia de trabalho, que é a questão do serviço público. Trouxe um vídeo, um vídeo muito bacana aí do nosso filósofo Clóvis de Barros, que fala da inovação da era digital. Ele explica dentro de uma linguagem moderna, fácil, lúdica, como que a inovação está no nosso dia a dia, o que é inovação e como aplicar e desenvolver dentro de um fluxo contínuo. Também temos de forma complementar um podcast. Esse podcast, ele fala sobre a gestão da inovação na era digital. Ele está disponível na plataforma do Spotify e o link para vocês aí, para o acesso gratuito, está disponível dentro da unidade da nossa disciplina. Ao final dessa unidade, a gente tem uma expectativa que vocês tenham um entendimento sobre aspectos da inovação, sobre a inovação do setor público, a inovação na era digital e como que a lei de inovação e as ferramentas que o Brasil disponibiliza hoje, que o Estado disponibiliza hoje, são motores para o desenvolvimento de ações inovadoras dentro do nosso dia a dia. E aí vem o nosso grande desafio. O que é o nosso grande desafio? Que é a nossa avaliação final da disciplina e a avaliação final desta unidade. Neste momento, nós vamos estar nos preparando para, ao final, criar um pitch. O que é um pitch? Um pitch é uma ferramenta que nós utilizamos de apresentação de ideias, que ela é extremamente dinâmica e rápida. Vivemos num mundo dinâmico, num mundo rápido, onde o que eu aprendo hoje e amanhã, se eu não continuar num processo contínuo de aprendizado, eu já estou fora do mercado. Então, o que o pitch traz como um grande diferencial? Que é a nossa criação. Vocês vão estar realizando um vídeo de até um minuto, acerca de uma ideia de desenvolvimento para a melhoria do setor público. Essa ideia desse pitch, desse vídeo de até um minuto, ele tem alguns contextos que ele deve contemplar. Primeiro, neste pitch, vocês vão identificar a oportunidade. Num segundo momento, apresentar a solução. Num terceiro, destacar os diferenciais. O quarto, explanar as propostas. E, por final, vender essa ideia como uma ferramenta inovadora, implantável e que gere a diferença na vida das pessoas. Esse vídeo tem que ter no máximo um minuto. Ele é um pitch. Esse pitch é uma ferramenta muito utilizada nos dias de hoje. E se nós, neste momento de desenvolvimento da disciplina, treinarmos esse processo, com certeza nós vamos estar aí com mais uma soft skill que vai trazer um diferencial competitivo. Dentro ali da nossa desenvolvimento da atividade, eu trouxe algumas ferramentas, alguns aplicativos, algumas dicas muito valiosas para que vocês possam estar se posicionando e desenvolvendo com um pouco mais de conforto essa tarefa para essa disciplina. Esse é o nosso desafio, pessoal. Vamos aí liberar nossa criatividade, vamos desenvolver as nossas ideias para a melhoria do setor público e para fazermos a diferença nessa sociedade que hoje carece de líderes, de pessoas, de profissionais que tenham essa capacidade e esse conhecimento que vocês estão tendo a oportunidade na data de hoje. Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição e contem comigo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.